Música Santificado Não pare de derramar Tua chuva sobre mim Com as águas Vem reina Minha vida Meu jardim Choque, chuva Chuva de poder Na minha vida Choque, eu quero ver Chuva de peça Chuva de função Choque, na minha vida Choque, na vida do meu irmão Na minha vida Choque, na vida do meu irmão Na minha vida Choque, na vida do meu irmão